A Intentona Comunista foi uma insurreição político-militar em novembro de 1935, com o objetivo de derrubar o presidente Getúlio Vargas e instalar um governo socialista no Brasil. Após a Revolução de 30, contando com a adesão de militantes e líderes tenentistas, entre eles o ex-capitão Luiz Carlos Prestes, líder da coluna Prestes, o movimento preparou uma rebelião militar que seria o sinal para uma greve geral e o início da Revolução Popular. A revolta começou precipitadamente na cidade de Natal e do Recife, nos dias 23 e 24 de novembro. Em função dessa antecipação inesperada, os chefes do movimento apressaram a mobilização no Rio de Janeiro para a madrugada do dia 27. O 3º Regimento de Infantaria, na Praia Vermelha, e a Escola de Aviação, no Campo dos Afonsos, foram os palcos da revolta. Mas o governo estava preparado e contou com a lealdade das forças armadas. Os rebeldes foram encurralados pelas artilharias do Exército e da Marinha e dominados rapidamente. A rebelião foi derrotada no mesmo dia em que começou devido à falta de organização. No dia 27 de novembro de 2008, o Comando Militar do Leste realizou uma formatura na Praia Vermelha, em memória dos heróis mortos durante a intentona comunista. Exército Brasileiro, um amigo forte, sempre a seu lado. Exército Brasileiro, um amigo forte, sempre a sua atleta. Exército Brasileiro, um amigo forte, sempre a sua atleta.